Lembremos de zumbi em todos os altares, pois derramou seu sangue no quilombo dos palmares. Catedral de Caxias, município do Grande Rio. 20 de novembro de 1988, data da morte do herói negro, zumbi dos palmares. Agentes de pastoral negros, ligados à teologia da libertação, comemoram o evento, com uma cerimônia que incorpora elementos dos cultos afro-brasileiros aos ritos católicos. O celebrante é o frade franciscano Frei Davi Raimundo dos Santos. Vemos a tocha passar entre nós, essa tocha simboliza que um negro ficou livre e vai passar de mão em mão. Todos nós somos convidados na caminhada a segurar um pouco a tocha, vamos levar essa tocha acesa simbolizando que nossa luta não morreu e vamos continuar lutando por essa liberdade que está sempre acesa em nossa vida e em nosso coração. E vamos todos nós demais simbolizar o remar. Todos nós vamos remando com nossos braços, remando com nossos braços, simbolizando a travessia na África e simbolizando o sofrimento. E falando bem baixo, o seguinte, pronunciando esse murmúrio. Podemos caminhar também? Todo mundo caminhando? Todo mundo caminhando? Palmares, canudos, cabanas, são lutas de ontem, de hoje também. Oh, recebe o Senhor. Oh, recebe o Senhor. Oh, recebe o Senhor. Oh, recebe o Senhor. Vamos acolher nesse momento nossa irmã de religião afro, que vai fazer uma breve oração sobre as oferendas. A Dona Maria e ela sempre foi católica e continua sendo, mas também agora teve a coragem de dizer, olha Frei, eu também sou de Umbanda. Deus nosso Pai, que seja todo o poder e bondade, dá esforço àqueles que passam pela aprovação, dá luz àqueles que procuram a verdade. Quando no coração do homem a compaixão e a caridade. E a voz, nós pedimos e imploramos por aqueles que foram antes de nós, para aqueles que derramaram o sangue pela libertação de nós escravos. Então eu peço todos, um axé para todos. Senhora negra, minha querida, senhora negra, minha querida, sou velha na quilombola, mãe de Deus aparecida, sou velha na quilombola, mãe de Deus aparecida. Eu sou velha na quilombola, mãe de Deus, como Deus, como Deus, Senhor, venha lutar pela minha, cantando a liberdade, não sei o amor. Eu sou nele sim, como Deus criou Vem cuidar pela vida, pra mim verdade, gosta dessa dor Nessa terra, sua em sangue, tem meu corpo, vida e peito Hoje sobram as mesmas dores, racismo e preconceito Hoje sobram as mesmas dores, racismo e preconceito Eu sou nele sim, eu sou nele sim, como Deus criou Eu sou nele sim, eu sou nele sim, como Deus criou